O Vozes dos Biomas está no ar! O programa Vozes dos Biomas tem como centésimo e trigésimo convidado a liderança indígena David Kopenawa, xamã e porta-voz do povo Yanomami, de Roraima, na Amazônia, presidente da Hutucar Associação Yanomami. A terra indígena é a maior do Brasil, onde vivem cerca de 27 mil indígenas e foi homologada em 1992. O território sofre constante pressão que tem colocado em risco esta população, principalmente em decorrência do carimbo ilegal. Kopenawa denuncia este problema desde os anos 1980. Ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Ciências em 2021 e recebeu o título de doutor honoris causa, concedido pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo em 2022. Nas últimas décadas, tem sido reconhecido internacionalmente por sua luta constante em defesa do seu povo e da causa indígena como um todo, e da preservação da Amazônia. A sua obra, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã e Anomami, livro com cerca de 800 páginas, escrita em parceria com o antropólogo francês Bruce Albert, recebeu o prêmio Wright-Liverwood em 2019 e foi traduzido em vários idiomas. Kopenawa também recebeu o reconhecimento do United Nations Global Fire 300 Award. Em 2020, escreveu o roteiro junto com o diretor Luiz Bolognesi do documentário A Última Floresta, vencedor do prêmio do público no Festival de Cinema de Berlim em 2021. Agradeço a participação da Bicopeia Naua no programa Vozes dos Biomas. Eu gostaria que você pudesse esclarecer qual é a situação hoje do povo e Anomami, com relação à segurança, tanto de saúde como a segurança da justiça socioambiental. Então, bom dia. Primeiro, meu nome é Davi Kopenawa e Anomami, sou representante do povo e Anomami de Kwana, que eu sou o porta-voz do meu povo. Eu queria falar sobre a situação do povo e Anomami. A situação do povo e Anomami hoje, em 2022, está muito ruim para nós. Muita ruim e é um bocado de carimbo. Muitos carimpeiros que estão, continuam trabalhando, continuam enfadindo, continuam colocando a balsa e destruindo nossos rios que passam na terra em Anomami. E também está trazendo muita doença, doença de malária, de penamonia e outra doença que está trazendo, transmitido pelo homem branco que fica na velha da comunidade. e está trazendo problemas. O carimpeiro sai sem mulher, ele chega na comunidade, fica três, quatro semanas, um mês sem ver a mulher dele. Ele está trazendo problemas, mexendo nossas mulheres. Esse não está bom para o meu povo e Anomami. É preocupante. E há nossos rios que nascem nas montanhas, na terra em Anomami, está tudo destruído. E há muitos aviões que chegam lá nas terras em Anomami, e também chegam muito os helicópteros, que trazem muita ruim, como arma de fogo que o carimpeiro usa e está oferecendo para ser Anomami. Anomami, o meu povo e Anomami aceita e a arma de fogo fica enganando, o carimpeiro engana para ele e pega a arma de fogo e está trazendo problemas também. E a bebida, bebida cólica, que é proibida para os índios, para todos, não é só para os índios não, é proibida para bebida cólica, e que faz muito ruim para o povo indígena. É isso aí que está acontecendo. E a doença, a saúde, a saúde por Anomami está muito prejudicada e quase abandonada da terra em Anomami. A nossa terra em Anomami é grande, mas a SESAI, que cuida de saúde em Anomami, ele não está dando conta. E falta medicamento, falta medicamento, que volta médico, enfermeiro, pessoal para trabalhar com o meu Correia Anomami, isso já volta tudo. Falta medicamento, que para curar o meu Correia Anomami, toma remédio para curar, mas está faltando. E a situação do meu Correia Anomami está tudo ruim para mim e ruim para o meu Correia Anomami e quando? Então é isso que eu queria falar para vocês, como vocês moram muito longe da cidade, fica muito longe para vocês. E vocês não sabem o que está acontecendo na minha comunidade de Roraima e do Amazonas. Nós estamos enfrentando coisa muito ruim para conseguir melhoria de saúde de Anomami e ninguém está conseguindo. Então essa é a minha fala para vocês. Davi, eu gostaria que você falasse do propósito da queda do céu. Qual é a principal mensagem desse livro? Bem, vou falar sobre queda do céu. Esse livro é muito importante para divulgar a situação do Correia Anomami. Eu escrevi, 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 eu escrevi com um gravador, na, dentro da minha comunidade, o atorico, eu queria mostrar o meu sabedoria, sabedoria, conhecimento, e nesse dia, dentro da instructors do meu Insignore único. E, eu escrevi, eu escrevi, dá para construir um bêgero de um corpo exclusivo. Então eu pensei que é gravar a minha fala para eu contar com o homem branco, porque o homem branco ele gosta de ler, ele gosta de ler de papel, pelo escrito. Eu fiquei olhando para ele, quando a gente fala assim oralmente, o indígena da cidade ele não acredita, ele não escuta, ele não quer, ele não sente, ele não sente vontade de dar apoio para nós, que a gente precisa. Mas esse escrito, eu quero dizer, eu pedi com meu amigo, meu amigo se chama Bruce, ele é um antropólogo que ficou, morando pouco na nossa terra Yanomami. Ficou um ano e dois anos, aprendeu a falar nossa língua Yanomami, então eu pedi para ele, para ajudar, ajudar a gravar e depois traduzir a minha fala. Eu queria mostrar, eu queria falar com o homem da cidade, com a mulher, jovem, a criança, que não conhece o meu povo, que não conhece a nossa língua Yanomami. E esse aqui, eu pensei isso, para ter um livro, só um livro, para escrever para você, para você ler e pensar onde que Yanomami mora. Como é que Yanomami vive, como é que Yanomami fala, o Yanomami pensa. E tudo que o livro conta aí dentro, isso aí conta na minha vida. É, até de pequeno que eu venha, eu venha olhando e descobrindo e conhecendo. E quando é de pequeno que eu pensei, assim, vontade de conhecer quem não é indígena. Como é que eles são, como é que eles são, o que é que eles são pele branco, o que é que eles são cabelo branco, aonde que eles vieram, o que é que eles estão fazendo aqui. Então, aí eu, falando com o meu colega para escrever isso. Esse livro está falando, está ajudando, divulgando o nome do povo Yanomami. Esse livro está na cabeceira do caminho, andar na frente. E eu fico muito contente que muitas pessoas da cidade, São Paulo, Brasília e até Rio de Janeiro e outro mundo, lá dos Estados Unidos, também compraram esse livro, eles traduziram e muita gente está lendo. E também o povo italiano comprou esse livro, traduziu a própria língua dele, eles estão escrevendo, estão lendo. E a jovem está abrindo ideia, abrindo ideia, olhando o caminho, o caminho da floresta. Porque o homem branco, jovem não indígena, ele não conhece a floresta. E qual a importância da floresta em pé? É importante a floresta em pé, junto com nós. É importante como ele nasceu, como o homem plantou. É importante a floresta em pé, respeitado. Deixar a floresta, como ele nasceu, como ele está se movimentando, dando a nossa energia, dando a saúde, dando a alegria. Sem a floresta, nós, nós só ficamos tristes. Só fica a floresta pequena. Então, é importante nós, vocês, brancos, deixar a floresta em pé, vivo. É muito importante para proteger a palmalta da terra. Sem a floresta, a terra fica seca. Não tem água, não tem caça, não vem chuva. É por isso que é importante a floresta em pé, protegida e respeitada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. O meu povo não aceita mineração aqui. O meu povo não aceita mineração. 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 Legenda Adriana Zanotto